É noite, medonha e escura, muda com o passamento, uma só no firmamento, trímula a estrela fulgura. Fala aos ecos da espessura, a chorosa harpa do vento. E no canto sonolento, entre as árvores murmura, noite que assombra a memória, noite que os medos convivam. Erma, triste, perencolha. No entanto, minha alma ouvida, dor que se transforma em glória. Morte que se rompe em vida. Morte que se transforma em glória. Amém. Amém.